A jornada para saber como os seres vivos transmitem características de sua espécie geração após geração intriga a ciência há séculos. Do monge Gregor Mendel, do século XIX, até o mapeamento do genoma humano, muito já se descobriu. Um dos pesquisadores que ajudaram a construir o conhecimento nessa área é brasileiro e passou pela UFPR. Newton Freire Maia nasceu em Minas, estudou e lecionou em São Paulo, mas foi aqui em Curitiba que desenvolveu boa parte da sua carreira na UFPR. Fundou o primeiro laboratório dedicado ao estudo da genética no Paraná em 1951. As pesquisas foram tão relevantes na área que Newton Freire Maia foi convidado a participar da Unidade de Genética Humana da Organização Mundial da Saúde. Participou de quatro edições do Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência que aconteceram aqui em Curitiba. Foi também vice-presidente da organização entre 1975 e 1977 e, mais tarde, tornou-se presidente de honra. Em 2002, Newton Freire Maia se tornou o nome do Parque da Ciência do Governo do Estado, uma justa homenagem a um dos maiores cientistas do nosso Estado. A ciência paranaense tem uma longa trajetória feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a exposição Notáveis Memória e Presença. Notáveis Memória e Presença.